MÚSICA Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês COD Vanguard Multiplayer, que conquistou o meu coração, tá? Se vocês gostam do Modern Warfare 2019, vocês vão adorar esse jogo. Eu falo isso porque tem muita gente que tá colando na live, lá na Trovo.live barra Jogue como Ogro, perguntando se vale a pena comprar o COD Vanguard. É um jogo caro, a gente sabe, né? O preço não tá de brincadeira com ninguém. Mas é um jogo que simplesmente tá delicioso. A gunfight, a mobilidade, o registro dos tiros, o TTK, os equipamentos, os unlocks. A única coisa que eu não gostei foram os desafios pra desbloquear as armas, mas vai ter um vídeo completamente focado nisso, tá? E o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês o map design e falar um pouco do map design do Vanguard. A Sledgehammer simplesmente acertou em tudo, tá? Eu tô aqui no mapa Subpense, que foi um mapa que me impressionou muito, que é o mapa do Submarino, um mapa que a gente joga na campanha. E é um dos mapas mais complexos que eu já joguei nos meus anos de COD. Acho que desde 2009 foi o meu primeiro título COD, que foi o Modern Warfare 2. Posteriormente, eu joguei o COD 4, né? Que veio antes do Modern Warfare 2, que era o Modern Warfare 1. E, brother, é... Vocês que jogaram o Cold War, vocês estão acostumados com o approach da Treyarch, que é fazer um mapa com três caminhos, né? Que é apelidado de 3-way, né? Então você tem uma rota da direita, uma rota da esquerda, uma rota do meio e alguns pontos esporádicos onde essas rotas se interligam. Direita, você pode passar... Ah, da direita pro meio e tal. Mas é isso. Um time spawna de um lado, outro time spawna do outro e eles trocam praticamente em linhas de tiro à frente. Você não precisa de muito game sense pra jogar um mapa desse. É mais habilidade, mecânica, rapidez. Correto? O mapa do jeito que ele é feito em COD Vanguard precisa muito que você use o seu game sense. O que que é? Você escutar tiro, você olhar no mapa pra caramba e o COD Vanguard tem muitas maneiras de você identificar os oponentes e você saber ler as informações rápido e reagir. Infelizmente, os passos no jogo, né? Foi um DLC que não foi soltado ainda, que não dá pra escutar absolutamente passo nenhum de inimigo nenhum. Você, no máximo, escuta os seus próprios passos e, mesmo assim, é muito baixinho. Agora, cara, vamos lá. Subpensa, só pra vocês verem, tá? Tem uma rota aqui à direita, que é das escadas. Algumas linhas de tiro bem interessantes aqui, né? Tem um lugar ali que ele é quebrável, ó, de madeira. Você pode explodir isso, granada. E daqui de cima você vê o mapa inteiro. Vejam como é que é abertão aqui em cima a parte do submarino. Você passa por aqui. Tem também as bandeiras, né? Dominação, aqui a bandeira A. Tem uma rota aqui que vai lá pra baixo. E aí você tem, na parte do meio, dois andares, né? O andar de cima do submarino, que você pode usar pra ter bastante visibilidade, vamos dizer assim, dos dois cantos, né? E te deixa também muito exposto, né? Então é o famoso high risk, high reward, né? Um grande risco e uma grande recompensa. E tem a parte de baixo também, velho. Essa parte de baixo adiciona uma complexidade muito grande ao mapa. Caminho que vai aqui, chega lá em cima na A. Me faz lembrar um pouco do Rainbow Six Siege, que tem mapas muito complexos, tem conexões muito complexas, né? Todo mapa tem tipo quatro andares, cada andar tem dez salas, cada sala tem um nome e se interliga com outra sala, ou em cima, embaixo, e através de alçapões e etc. Aqui, uma parte da esquerda, né? Passando embaixo, que passa por debaixo da passarela e se interliga com uma outra parte aqui. É um mapa complexo, como eu já falei antes. Essa coisa da verticalidade adiciona mais complexidade, você precisa de mais atenção pra não tomar tiro nas costas. As linhas de tiro são muito variáveis, justamente devido aí a ser um mapa bem aberto, né? Um mapa que tem bastante cover, é um mapa que tem bastante possibilidade de movimentação, mas também você precisa correr no aberto, eventualmente. Se você não quiser jogar no aberto, provavelmente você vai jogar por aquela região ali ou pela região ali do C, né? Que é lá no fundo. Então, pegando aqui o Subpens, que eu falei que era um dos mapas mais complexos que eu tinha jogado, não pelo desenho, porque é praticamente um mapa que ele é reto, assim, e bem longo, né? Mas pela dificuldade de você se dar bem no mapa devido à quantidade de oponentes. Se você cai aqui no ritmo Blitz, por exemplo, que são 18 jogadores, cara, é muita coisa. É muita gente pra todos os lados, é tiro comendo o tempo inteiro. É um caos. Então, mas é algo estimulante, é algo muito gostoso, né? Aqui tem justamente uma rota pra você subir, pra você mudar aqui de lado, poder fazer essa transição, fazer a transição pro Submarino também. Então, cara, eu queria destacar, porque o desenho de mapas da Treyarch, que é típico aí do Black Ops, é um desenho que já tá batido, é um desenho que a gente vê com frequência, e é um desenho que, honestamente, não me estimula muito, tá? Porque todo mapa tem uma skin diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Eu carreguei aqui, por exemplo, um mapa Toscana pra mostrar pra vocês um exemplo, né? Não é que existem três caminhos no mapa. Você segue reto, aí você chega numa sala, essa sala tem como ir pela direita, pela esquerda, essa sala tem como subir ou descer, dependendo de onde você tá, e aí você progride por entre as construções. E aí tem praça, e essa praça tem conexão direita e esquerda. Você pega uma conexão direita e esquerda, você sai em outro espaço, em outra praça, em outro espaço aberto. E aí vão conectando, meio que cômodos, assim, né? E aí você não tem aquelas linhas de tiro tradicionais. Eu achei que a construção é muito bem feita, né? Como se fosse um encaixado de peças, que funciona muito bem junto. Então, assim, não sei se vocês estão jogando o COD Vanguard, mas eu tenho me divertido muito e os mapas são estimulantes, né? Aqui de cima pra baixo, linha de tiro, ali que justamente conecta na praça. Aqui por dentro da construção, fica aqui a bandeira B. Tem linhas de tiro que você abre pra poder, por exemplo, marcar aqui a escada. Tem aqui também, ó. Dá pra dar cabeçada. Enfim, essas possibilidades também ajudam pra caramba, né? Tem coisa aqui, ó. Cara, pra marcar desde a chegada lá, ó. Brother, isso aqui são aspectos do Rainbow Six, né? Praticamente. Inclusive, no jogo, nós temos a bomba Gammon, que é a famosa biribinha que você usa pra jogar nas paredes e estourar essas chegadas. Então, é um desenho de mapa complexo com um pouquinho de verticalidade. Não chega a ser uma verticalidade absurda, mas é, no máximo, dois andares, né? De cima pra baixo, bem de boa. E, cara, aqui pegou meu coração. Parabéns aí, Sledgehammer. Tô adorando jogar o COD Vanguard. Tem gente que não gostou por XYZ. Se você não gostou, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Mas tá rolando gameplay o tempo inteiro em trovo.live barra Jogue como Ogro. Inclusive, já adorei a minha primeira arma, a STG. Nas primeiras 24 horas, já fiz todos os desafios. Primeiro dia, a gente já tá com a primeira douradinha. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau.